Fala meu povo galerístico, obrigado Cid, obrigado Cid pela nossa introdução aí, nós temos aqui um vídeo, esse vídeo é curto, esse vídeo é rápido, porque nós tivemos aqui, vocês estão vendo aí, são as primeiras transmissões da Gory Production, como diria meu amigo lá do Instagram, que agora eu esqueci o nome dele, mas o nome dele vai passar aí na tela, ou melhor, vai passar aqui na nossa tela, vai passar na nossa tela o perfil dele no Instagram. Mas é o seguinte, temos uma notícia urgente, infalível pra você, porque primeiro eu quero pedir pra que você deixe seu like, você se inscreva no canal, coisa que eu nunca peço, mas eu vou pedir hoje, porque aqui na nossa TV do Gory, porque esse vídeo você está vendo aqui no nosso blog, no blog www.doutorgory.com.br, mas se você clicar em algum lugar, eu não sei se é aqui ou aqui, no loginho do YouTube, você vai pro YouTube ver esse vídeo, ok? Porque ele está coisado lá no nosso canal, beleza? Vamos então pra informação, informação é o que não pode faltar aqui na TV do Gory, você está vendo aí a TV do Gory? A TV do Gory está começando agora os seus trabalhos, não temos patrocínio, não temos nada, o nosso ponto eletrônico é esse grandão aqui? Faz tempo. É isso, é isso, ok, está passando o tempo, está estourando o tempo, não podemos estourar o tempo, então vamos rápido, vamos rápido para a matéria de hoje, temos duas coisas pra falar pra vocês. Primeiramente, vamos mostrar uma imagem espetacular, vocês não acreditam o que acontece nessa imagem, então joga na tela aí pra nós, joga na tela, joga na tela, na tela pra você aqui, na tela da TV do Gory, olhem, prestem bem atenção nessas imagens. Se quiser expandir e jogar na tela aí da nossa transmissão, fica à vontade, olhem só essas imagens. Vocês viram o que acontece aí? Não acontece nada, não acontece nada, mas as imagens são maravilhosas da nossa amiga Vanspila, imagens aéreas de Lins na cidade, na cidade de Lins, interior de São Paulo, então fiquem com um pouco mais de imagens da nossa querida Vanspila em Lins, lá no interior de São Paulo. Então essa daí é a Vanspila, que também sempre dá um carinho especial pra gente, e aqui na TV do Gory você vai ter a sua atenção, você vai poder ter o seu espaço. É isso daí. Faz tempo. Não, beleza, tá estourando o tempo, tá estourando o tempo, então vamos para a última informação de hoje, vamos para a última informação de hoje aqui, na televisãozinha do Gory. Não é TV, né, não é TV, é televisão. Aqui na televisão do Gory mostra, esse é o canal Explodindo a Vaca, joga na tela, abre tudo, abre tudo isso, abre tudo. Esse é o canal Explodindo a Vaca e eu quero agradecer a vocês. Agradecer a vocês que são os únicos que comentaram nos põe em dois posts do blog do Dr. Gory. E isso daí, quem comentar no post do Dr. Gory, pelo menos por enquanto, porque pode ser que futuramente isso vire uma bagunça, isso vire... Volta pra mim, já voltou? Ah, já voltou, beleza. Então, isso vire uma bagunça fenomenal, então a gente promete, embora que eu prometo as coisas aqui, elas nunca acontecem, mas com os caras do Explodindo a Vaca não precisa prometer, eles fazem acontecer. Eles fizeram dois comentários em dois posts do nosso blog e por isso eles estão na tela da TV do Gory. Mais um pouquinho do Explodindo a Vaca. Joga, 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 esparrama na tela, esparrama na tela, isso, isso, isso. Volta pra mim, corta, corta pra mim, aí. Então, a gente fica por aqui com essa... Estourou? Estourou? Estourou o nosso tempo, o nosso tempo aqui é público na televisão. Nós não temos espaço, nós não temos propaganda, nós não temos nada, nós não temos antena, nós não pegamos na casa de ninguém. Você tem que vir aqui no www.doutorgory.com.br pra poder assistir as informações que nós trazemos pra vocês. A nossa transmissão fica por aqui, a gente volta... Não sei quanto, mas volta. Então não se esquece de coisa aí, hein? Ok, ok, ok. A TV do Gory encerra suas transmissões a partir de agora. A TV do Gory encerra suas transmissões a partir de agora.